Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva com um tiro pra passear Eu juro, eu juro, eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Uh, 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 uh